E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha que imagem linda aqui da entrada da minha cidade. Estou fazendo esse vídeo em 4K a 24fps. Ultimamente agora estou fazendo os vídeos todos em 4K. Mas olha que imagem topada, hein pessoal? Logo cedo da manhã, estou fazendo esse vídeo às 6h30 da manhã e o sol acabou de nascer. Olha que imagem show, hein? Dá até para ver umas nuvens. Nuvens não, é Leblina lá na frente, pessoal. Olha aí, que é a cidade de Itacoarana. Eu não vou mostrar a cidade hoje, tá galera? Vou mostrar aqui um outro local aqui da minha cidade que talvez daqui uns dias vocês não vejam mais. E eu quero deixar registrado aqui no canal, né? Estou fazendo esse vídeo dia 21 de fevereiro de 2022, tá? Então daqui a um tempo, quando vocês verem esse vídeo, vocês vão estar sabendo, né? A data exata na qual eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Olha aí. Imagens da L110, né? Nessa direção você vai lá para Arapiraca. Também você passa aqui na entrada da minha cidade, né? Querida. Então se você pega a L110, você vai estar passando em Itacoarana, né? E eu sou daqui, galera, de Itacoarana. Olha que imagem show, os fleas do sol aí batendo aí na câmera do drone, né? Olha aí que lindo, pessoal. Muito top. Deixa eu virar aqui o drone. Olha que imagem fantástica. Lá na frente o Cristo, né? A estátua do Cristo na entrada da minha cidade aqui de Itacoarana. Só que eu não quero mostrar lá, pessoal. Eu quero mostrar, olha, o que tem aqui na frente, nessa direção. E o que eu quero mostrar para vocês. O foco desse vídeo vai ser isso aqui, pessoal. Então fica ligado aqui no canal. Para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Ativa a notificação. Não se esquece também de deixar aquele joinha, que é para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. E é uma forma de você ajudar o canal, né? Olha que visão linda, né, pessoal? Muito bonito mesmo, tá? Está ajudando muito. Agora, na hora do vídeo, né? A imagem fica limpa demais, né? Nesse sentido aqui, por conta da luz do sol, né? Que está favorecendo. Aqui a entrada da nossa cidade mais uma vez. Ali tem a cidade alta, né? Aqui de Itacoarana, que é a serra. Olha aí, galera. Que lindo, hein? Lindo mesmo. Deixa eu voltar aqui o drone. Colocar o drone aqui na direção que eu quero. Que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é Colinas, pessoal. Do lado aqui é Colinas. E do outro lado tem a serra e a entrada da cidade. Eu quero mostrar para vocês hoje essa parte aqui alta, né? Que daqui uns dias não vai mais existir aqui, por conta que o pessoal está tirando bastante barro, né? Bastante pissarro, né? Como o pessoal chama, né? Para construção de rodovias, né? Para construção de pistas. A cidade está crescendo, né? Como a cidade está crescendo, né, galera? Vocês sabem que algumas coisas têm que sair para outras entrarem, né? E o que está saindo aqui é essa serra, né? Que você costuma passar aqui na L-110 e você costuma ver bastante essa serra aqui, ó. Olha o tanto de barro que já foi tirado, galera. Nessa parte daqui o pessoal já fazia escavação, né? Nesse barro aí. Só que pararam, né? Por algum tempo. E agora voltaram já tem uns 3 ou 4 meses. Eu acho que é mais ou menos isso. Me corrija se eu estiver enganado. Deixa aqui nos comentários, tá? E agora, galera, voltaram a funcionar novamente aqui com a escavação, né? Só que agora estão a todo vapor para construções de novas rodovias aqui. E de Alagoas, né? Não só da minha cidade, mas de outras cidades aqui também. Olha a quantidade de entulho que tem aí, galera. O pessoal jogava lixo aí, né? Antigamente. Aqui era um lixão, né? Antigamente aqui era um lixão. Vocês veem que tem uma quantidade enorme de lixo que as máquinas retiraram para tirar só o barro, né? Agora aqui, assim, na minha opinião, para fazer terraplanagem, se misturasse, não tinha tanto problema, né? Mas, essa tal, resolveram retirar aí por algum motivo, né? Vai saber aí, foi em alguma engenharia, né? Algum engenheiro que mandou separar, né? E aí as máquinas, né? A CN, tem uma catapilha ali também que está quebrada. Eu acho que é o SN também. Mas eu acho que é mais uma catapilha, tá? E aqui a CN ali, olha. E olha o barranco, pessoal. Olha a quantidade de barro que já foi retirado daqui, hein? Estou bem em cima aqui desse morro de lixo, né? Aqui também era um cemitério para a cabeça de boi, né? O pessoal matava os boi e trazia para cá. E agora, olha, está sendo escavado a quantidade de barro que já tiraram daqui. Quantas e quantas caçombas, né? Toneladas de barro já retiraram daqui. Acabei de perder sinal agora. Estou lá na frente, estou lá perto ali da AL-110, tá? Olha aí, galera. Você já consegue ver, né? Uma parte grande da AL-110, você estando aqui nas colinas, né? Que antes você não conseguia ver, né? Por conta desse morro aqui que tinha aqui, que era muito alto. E tinha uma visão linda, hein, pessoal? Tinha uma visão linda daqui. Já vim aqui com o meu colega Regis fazer vídeo. E com a minha esposa também já vim fazer vídeo. Tirei umas fotos também com o Thanos, né? O meu Pitbull, um tempo desse aqui. Quando ele era ainda novinho, quando a minha mãe estava internada. E agora, cara, tem pouco tempo, depois que a minha mãe chegou em casa, que começaram a tirar esse barro aí. Então tem uns três a quatro meses, né? Que estão tirando intensivamente esse barro aqui, pessoal. Ali que tem uma estradazinha, né? De acesso aqui aonde está a catapilha ali embaixo, olha. E a CN também. Olha só o buraco que já foi feito aqui, né? Na retirada de barro. A Índia tem muito, muito barro para ser retirado, né? Para quem está fora que não sabe disso aí. Ou para quem é daqui da minha cidade. Que tem parentes fora que não está sabendo disso aqui. Compartilha aí, cara. Compartilha aí nos grupos. Compartilha pelo WhatsApp. Compartilha pelo Facebook, tá? Você vai ajudar o meu canal a crescer. E a gente vai trazer mais conteúdos para vocês, né? E também as pessoas que estão longe, né? Vão estar sempre atualizadas, né? Do que está acontecendo aqui na nossa cidade de Itacoarana. Olha que buraco enorme, hein? Esses dias eu passei aqui de frente, pessoal. Essa CN estava aqui embaixo, no centro desse buraco. Que parecia até ser de brinquedo. Parecia até ser de brinquedo. Por conta da dimensão dessa parede. Essa parede aí, olha. É muito alta aqui, tá, galera? Muito alta mesmo. Deixa eu baixar aqui o drone. Espero que não perca sinal. Por conta que eu estou lá na frente. E... Cara... Por isso que eu estou fazendo esse vídeo em 4K. Para vocês terem todos os detalhes. Olha aí que buracão. Lá na frente tem um monte de lixo, né? Que o pessoal colocava aí antigamente, né? Em outras gestões. Colocavam lixo aí. E agora o pessoal está retirando bastante aí desse barro, né? Desse pissarro. Para a construção das rodovias aqui de Alagoas. Não só da minha cidade. Minha cidade está construindo uma rodovia que vai dar acesso à BR-316, né? Lá de frente ao trevo de Belém. É daqui que vai ser... Tá ligado, né, pessoal? Taquarana... Estão fazendo essa... Esse desvio, né? Daqui de Taquarana lá com... A entrada de Belém, né? Fica mais fácil o acesso, né? Olha aí, galera. Lá na frente está a L110. Vocês veem que já saiu bastante barro. E aqui, pessoal... Aqui embaixo ainda tem outro paredão. Que ainda eu vou mostrar para vocês, né? Aqui já é um segundo nível do paredão, né? Olha aí. Isso daqui na frente, esse montinho que deixaram ali, ó... Sério, eu acho que é uma pedra, né? Que não tiraram. Não sei qual motivo deixaram ali. Mas está parecendo ser uma pedra. Aqui do lado tem... Uma caçamba. Deixa eu ver se já tem gente aqui nessa caçamba. Cara, já tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. E a porta da caçamba já está aberta. Olha aí, galera. Deixa eu baixar mais o drone aqui. E vocês veem que já está ficando um terreirão, hein? Apilado, né? Bem apilado. Isso aqui é uma pedra, né? Uma rocha. E já está bem apilado aqui, olha. Das máquinas, né? Está passando aqui direto, né, pessoal? Olha aí que coisa, né? Está gostando do vídeo? Mete o dedo aí no like, pessoal. Mete o dedo aí no like. Curte. Comenta o que vocês estão achando. Se vocês são a favor ou não, né? Geralmente, para a cidade crescer, né, galera? Alguma coisa tem que ser sacrificada, né? Algumas coisas tem que ser modificadas para o crescimento, né? Da cidade, né? Aqui, provavelmente, vão fazer casas, né? No futuro. Olha que paredão, cara. Olha só a quantidade de barro que já tiraram aqui. Vamos colocar aqui o drone para frente. Vamos colocar aqui o drone para frente. A sombra do drone ali na rocha. Colocar o drone para frente. Que vocês vão ver lá na frente. O paredão que já está. E estão fazendo um buraco, cara. Um buracão enorme lá na frente, olha. Deixa eu colocar aqui o drone mais para frente. Na maciota. Bem devagarinho. Que é para vocês verem todos os detalhes, né? Olha aí. Paredão enorme. E o drone ainda está alto, hein, pessoal? O drone ainda está alto porque se eu baixar ele mais rento aqui, o que vai acontecer? Vai começar a soprar e vai subir poeira, né? Subindo poeira aí vai acabar danificando aqui os motores do drone. Olha aí, pessoal. Olha que paredão. Esses dias o meu cachorro, o Thanos, meu Pitbull, ele subiu isso aqui brincando. Eu vim aqui com ele para ele brincar. E aqui o paredão estava mais íngreme, né? Não tinha esse buraco. Ele brincou bastante aqui. Mas olha só, galera. É muito, muito barro que já foi retirado. E ainda que vai ser retirado aqui. Deixa eu descer aqui com o drone. Deixa eu procurar aqui uma brechinha. Procurar aqui, pessoal. Vamos colocar o drone aqui para frente. Vamos baixando o drone. Que aí vocês vão ver que ainda tem um degrau aqui. Olha só. Vocês estão pensando que foi só aqui em cima que foi cavado? Que também, pessoal. Aqui já tinha um dado início, né? Como eu falei para vocês. Só que tinham parado, né? Mas olha aí, ó. Olha aí a quantidade de barro que já foi retirado dessa parte aqui. Esse dia, se eu não me engano, tinha quatro máquinas daquelas CN, né? Que são as monstras retirando o barro daí. Retirando o pissarro daí. Olha só. Estão quebrando a rocha, pessoal. Estão tirando a pedra daí com força. Estão quebrando a rocha com força. Ah, sim. E não foi só aqui que retiraram o barro. Lá na tapa 1, né? Também retiraram a parte de barro também, pessoal. Para quem quer que eu mostre, deixe aqui nos comentários. Que aí a gente vai fazer um lang para lá. Não vou estar tão perto. Mas eu acho que dá para ir com o drone para lá. Para colocar o drone para lá para mostrar para vocês. Olha aí, galera. O tanto de barro lá na frente. Tem mais duas CN, né? Tem mais duas CN lá na frente. Perto da CISP, né? Do lado ali da CISP. Aqui tem uma placa. Aqui tem uma placa, né? Mostrando aqui que tem autorização do imã, né? Para retirar esse barro aí. Esse pissarro, né? Para estar retirando tem que ter uma autorização, né? Essa placa aí mostra isso. Eu não vou colocar o drone bem para cima da placa. Vamos colocar aqui o drone de lado. Cara, eu não sei se vai aparecer aqui a imagem para vocês. Não sei se vai ter como vocês visualizar, né? Mas aqui é a informação aqui, né? Que isso aqui é autorizado pelo imã, né? Para retirada desse barro aí, né? Que se não tiver autorização, vocês sabem que o município paga uma multa, né? Por conta que se for ilegal, né, pessoal? Se não tiver autorização. Mas aí já está aí a placa indicando, né? Que isso aqui teve autorização do imã. Para estar retirando essa quantidade enorme aí de pissarro. Para colocarem nas construções, né? As construções da rodovia. Eu não sei se vocês já perceberam, vocês que moram por aqui, já notaram que durante o dia, principalmente o meio-dia, né? Que é o horário que você mais consegue visualizar. Que o horizonte está muito cinzento, né? Muito cinzento mesmo. Tem uma poluição enorme no horizonte. E essa poluição, ela vem dessas construções, pessoal. Que essas construções aí, né? Dá muita poeira na cidade. E as coisas aqui na minha casa, minha esposa limpa de manhã, de tarde, já está aparecendo que ela nunca limpou a casa. Aqui, quando o pessoal retirava antigamente, tá? Também estavam... Tinham colocado bastante lixo aqui. Tinham colocado bastante lixo mesmo aqui. Deixa eu virar aqui o drone. Aqui tem uma estradazinha que o pessoal usava para cortar caminho para as colinas, né? Entrava ali do lado, ali da cisp, passava por aqui. E eu também já cortei muito caminho por aqui, pessoal. Olha aqui a estradazinha aqui. E aqui tem um barreirão onde o pessoal tirava o pissarro aqui há um tempo atrás. E estavam colocando lixo aqui, se eu não estiver enganado. Estavam colocando bastante entulho aqui, né? E teve proibição aí, se eu não me engano, teve uma proibição aí para não jogarem mais lixo aqui. Mas aqui embaixo, nesse barreirão aqui, nesse paredão aqui, jogaram bastante entulho há algum tempo atrás, tá? Aqui tem a caixa da casal, né? Caixa da casal aqui. Seguindo aqui direto, você vai sair lá na Rua do Arame, né? Das colinas. Para quem é daqui sabe, quem lá na frente o pessoal conhece como Rua do Arame. Vamos fazer um zoom out aqui. Vamos fazer tipo um boomerang. Vamos fazer um zoom out aqui da serra aqui que liga a L110 com colinas, né? Que daqui uns dias vocês não vão ver mais, né? Por conta que estão retirando bastante esse barro daqui. E daqui uns dias isso aqui vai estar tudo plano, né? Para construir outras coisas, né? Eu acho que vão construir casas, não sei. E olha aí, galera. Vou fazer um zoom out aqui. Cara, ali tem um jegue ali amarrado, olha. Tem um jegue amarrado ali. Olha pra aí, pessoal. Olha que buraco que já tiraram aqui, né? A quantidade de barro que já tiraram aqui. O sol está refletindo até ali nas paredes. Olha que coisa, hein, pessoal? Daqui uns dias quem mora longe, que vinha aqui para Taquarana, já vai notar essa enorme diferença, né? Enorme mesmo. Vocês vão ver agora, quando eu subir aqui o drone completamente, que o local aqui é grande. Que já foi retirado bastante, bastante barro mesmo, tá? Para construção de rodovias aqui do nosso querido estado de Alagoas. Olha aí, pessoal. Isso aqui também está acontecendo lá em Igaci, que eu já fiz vídeo aqui para o canal, tá? Lá da cidade de Igaci. Para você que não conferiu, vai lá conferir, tá? O vídeo de Igaci. Vou deixar aqui o card aparecendo para vocês dar uma olhada, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se não é inscrito. Compartilhem nas redes sociais. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!